Na partida válida pela oitava rodada do campeonato catarinense, o Atlético Tubarão não saiu do 0 a 0. O jogo contra o Marcílio Dias foi no estádio do Dr. Ercílio Luz, em Itajaí. A disputa foi equilibrada, mas não saiu gol de nenhum dos lados. Atualmente, o Peixe só tem seis pontos na tabela do catarinense, o que torna o próximo jogo contra a Chapecoense decisivo. Na nona e última rodada da competição, o Peixe precisa vencer a Chape e esperar que o Concórdia ou o Juventus não ganhem seus jogos. Se isso acontecer, o Tubarão pode se classificar para a segunda fase do campeonato. A nona rodada vai ser disputada em casa, no domingo Gonzales, no próximo dia 15, no domingo, às quatro da tarde.